Então, fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Aidealantide, pra gente jogar de... Legion, cara! Agora eu estou aliviado. Legion no canal novamente, e velho, mano, Jesus amado, cara, Jesus amado. Eu tinha esquecido como era complicado gravar umas meme build absurdas pra vocês, velho. No vídeo de hoje, a gente vai fazer simplesmente só pode perks com caveira, mano. Simplesmente, o perkzinho tem que ter o desenho da caveira. Tem o desenho da caveira, ele está apto a ser selecionado para build. E eu montei uma buildzinha específica, onde a gente vai usar aí só perks que tenham desenhos de caveira, correto? Eu escolhi o Legion ali, porque é o killerzinho que talvez combine um pouquinho com o perkzinho específico que a gente vai usar, obviamente, tá? Bom, no mais, eu gostaria de pedir pra vocês seu like, é muito importante, seu comentário também. Ajuda demais ao YouTube entender que esse vídeo foi bem comentado, esse vídeo foi bem discutido, então pode ser recomendado aí na comunidade, tá? E assim vocês ajudam demais o canal. Quer ajudar mais o canal, mano? Simplesmente clica aí no botãozinho de coração, mano. Você pode dar uma ajuda financeira aí pro canal, que aí, mano, incentiva demais a ajuda de vocês direta, tá? Não só com o Valeu, como também, né, com o... Seja Membro, tá? Apenas R$3,00 você já vira membro aqui e ajuda demais este lindo e maravilhoso canal que vocês tanto gostam aí a continuar produzindo conteúdo semanalmente, segundas, quartas e sextas-feiras, beleza? Vamos aqui pra buildzinha, bora falar dos perksinhos específicos e... Partiu! Buildzinha na tela, eu tô levando esses perks aqui, pessoal. Todo e qualquer perk que tenha um desenho de uma caveira, ele está apto a ser selecionado, correto? Então montei essa buildzinha aqui pra gente. Tô levando aqui, então, solo assombrado, terreno assombrado, dá pra ver ali que tá saindo uma fumacinha de uma caveirinha, né? Correto? Então ele já tá apto aí a ser selecionado. O feitiço, terreno assombrado, simplesmente quando começa a partida, tem alguns totens acesos. E eles são meio que uma armadilha. O pessoal tirou esse totem, ele pode pensar assim, poxa, pode ser devorar, né, eu já vou tirar. Ah, tem ruin? Não tem ruin? Vou tirar mesmo assim. O pessoal é doido pra tirar totem feitiçado. Então tirou esse totem, todo mundo toma exposed. Ou seja, Gigão, não sei o que é exposed, não sei o que é exposto. Todo mundo pode cair com um único hit, eu só preciso acessar um hit só. O cara tá foga aí, Gigão, dá pra deitar? Dá. Só vou lá e pá. Simplesmente o cara cai na hora, velho. Então é uma armadilha esse perkzinho. Botei ele aqui porque é um perkzinho interessante, ainda mais pro Lidion, né? Tô levando aqui, então. Ninguém escapa da morte, como eu poderia deixar de botar esse perk muito. Se eu não botasse esse perk, muita gente ia dizer, ah, Gigão, você não botou no Ed. Que não sei o que, dava pra botar no Ed. No Ed tem várias caveirinhas e tudo mais, né? Então, simplesmente botei aqui o nosso querido feitiço no Edão, que muita gente odeia e xinga pra caramba, que diz que esse perk tem que sumir do jogo. Se for pra esse perk sumir do jogo, que o Dead Heart também suma do jogo. Desculpa falar, mano. Bom, terminou todos os geradores, eu ganho 4% a mais de velocidade aí. Ou seja, eu fico 4% mais rápido pelo mapa, né? Andando pelo mapa. E eu também posso deitar os sobreviventes com um único hit. Então a gente tem basicamente dois perks de exposed aqui. Terminou todos os geradores, acende um totem aleatório no mapa, certo? A não ser que todo mundo tenha feito todos os totems, mas acende um aleatório no mapa, onde simplesmente, se não tirar esse totem, eu posso deitar todo mundo aí com um único hit, fechou? Tô levando aqui então o nosso querido Thanatofobia, né? Pra cada vez que a gente hitar um sobrevivente, e assim como o Legion consegue deixar vários sobreviventes o tempo todo machucado facilmente, esse perk começa a estralar bastante na partida. Ou seja, para cada sobrevivente machucado na partida, eu tenho, no caso sobreviventes, tem 5% de penalidade nas ações de reparo, sabotagem e purificação de totems para cada pessoa ferida, tá? Então simplesmente se eles forem tentar tirar um totem, 5% se tiver todo mundo machucado, 20% a mais de slow. Fazer gerador, 20% a mais de slow. Então é um perkzinho que cai bem no Legion. Eu gosto de usar ele principalmente na minha vida de meta de Legion. E obviamente, eu com certeza tinha que botar esse perk, vocês vão ver que esse perk foi sensacional em um momento muito específico, é muito gostoso, velho. Coup de Grace, ou como eu costumo chamar, Coup de Graça, velho. Esse perk, cada vez que alguém termina um gerador, e obviamente que essa build vai tomar um Jam Rush absurdo, tá? Não esperem segurar gerador com essa build, tá? É meme build. Então, tomei gerador, eu ganhei uma stack. Pra cada stack, o meu long hit aumenta em 80%. Então eu seguro o dedo ali, mano, no hit, eu vou lá na PQP buscar o cara, mano. É um perk muito legal de usar, mano. Um perkzinho meio meme, mas é legal, mano. Na build aqui, vai cair muito bem, vocês vão ver, velho. E como ele tem ali, né, uma caveirinha, simplesmente aquela arma da Charlotte batendo em cima de um crânio, né? Uma caveirinha. Eu resolvi botar ele, tá? E to levando aqui também esse combinho de Edons. Na verdade, não seria bem esse combinho, tá? Seria a faca roxa com esse pin da Legião. Mas como acabou a minha faca roxa, eu tava quase entrando na partida de semana. Ah, vai esse daqui mesmo. E deu um bom combinho, tá? Eu tô levando aqui o pin Smiley destruído com o pin da Legião, o pin Smiley destruído. Cada vez que eu dou o Mende no cara e ele se trata por conta própria, ele ganha o efeito dilacerado, tá? E esse efeito dilacerado faz com que os sobreventes se curem 25% mais lento. Então a cura deles vão ficar muito mais lentes se eles quiserem se curar. E ainda por cima, ele tem aqui o pin da Legião. Que quando acerta a fúria bestial, ele se trata automaticamente, ele fica quebrado. Então ele não pode se curar durante um minuto. E quando ele puder se curar, ele ainda vai se curar 25% mais lento. Então eu vou tentar ganhar um tempo em cima deles, caso eles sejam meio bobinhos de querem ficar se curando o tempo todo, entendeu? É basicamente isso. E levei o Morizinho só pra ficar mais legal aí a partida aí, finalizando com os sobreventes aí dando Mori e tudo mais, fechou? Bom, bom, mas é isso, pessoal. Espero que vocês curtam. Mano, eu vou botar alguns trechinhos aqui pra vocês entenderem que eu sei que vai ter pessoal que vai comentar assim, ó. Ah, é muito fácil jogar de killer, o cara vai lá, que não sei o quê, que o cara contrata ator, que não sei o quê, que não sei o quê. Mano, eu levei várias partidas pra conseguir fazer essa build funcionar e ficar divertido pegar um vídeo onde tudo funciona perfeitamente. Mano, não é fácil, pessoal. Então valorizem, comentem bastante, deem muito like, se possível, se eu vire e sub e tudo mais, tá? Porque é complicado, vocês vão ver aí, eu vou deixar um trechinho, tá? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre. Valeu, falou e eu fui! Tamo junto! Ai, mano, muleta, cara. Tens o botãozinho mágico, velho, né? Tens. Só. Ai, o Dead Hard maldito, cara. É. Vem cá. Tua muletinha não vai te ajudar agora, mana. Agora não. Sabia. Muleta? Boa. Dead Hard, muletinha. Chamou na muletinha, chamou na muletinha, chamou na muletinha. Maravilha. Ela tem o Dead Hard ainda. Ela usa. Olha, nice. Nossa, que não pegou esse hit. Ah, muletinha. É, velho. É o cúmulo do Tryhard isso daqui, cara. Ah, muleta! Oh, muletinha! Oh, muletinha! Muletinha! Meu Deus, cara! Oh, muletinha! Pelo amor de Deus, muletinha! Caralho, cara. Joga sem essa porra aí, velho. Quero ver se lupa sem essa porra aí e não lupa, cara. Vai tomar no cu, cara. Que perc de muleta, cara. Porra, que muleta do caralho, velho. Vai se fuder, cara. Tira essa porra aí e os caras não lupa merda nenhuma, mano. Vem cá, vai tomar no cu. Mano, olha o mapa que cai, velho. Depois os malucos forçarem The Game. Tá ligado? Que se eu botei na... Só deixa eu dar uma corridinha, vai. Só pra chegar até aqui e quebrar essa porta. Ok. Oi, tudo bom? Maravilha! O jogo pensou assim, cara. Te forçaram The Game na outra, mano. Piscando lanterninha, piriri parará. Tá ligado? Vou te botar um mapinha. Pouquinha coisa mais interessante pra ti, pelo menos, tá? Nossa. É disso que eu precisava. Ele olhou pra trás pra ver se eu tava muito colada. E acabou errando o Dead Hard. Ok. Bom, tiraram o meu coisa lá, mas eu não creio que eu vá conseguir utilizar, velho. Eu vou ir por aqui por ser um local um pouco menos chamativo, vamos ver assim. O cara vai querer comitar esse Gen? Oi, David. Maravilha. Um slugzinho, um slugzinho, um slugzinho. Caralho, velho. Ela tá correndo aqui pra cima, então dá, velho. Tá, esquece. Esquece, esquece, esquece. Oi! Peraí! Ai, que delícia de Cup de Grace, cara. Maravilha. Pra não acabar o jogo agora. Pra não acabar o jogo agora. Pra literalmente não acabar o jogo agora, velho. Nossa, Cup de Grace com o restinho do coisa, velho. Puta que delícia, cara. Eu vou até botar ele mais aqui, ó. Agora eu tô sendo fair play. Eu não gosto de ser fair play que surge, mas... Se eu tryhardar muito agora, tá ligado? Fazer as jogadas mais espertas possíveis. Eu acabo com a partida. E eu não quero acabar com a partida agora. Não há necessidade. Eu posso, tipo, perder a partida por ter dado essa chance agora, tá ligado? Posso simplesmente perder a partida, literalmente. Vamos acabar com esse... Ué! Tinha marcas embaixo do... Do coisa, velho. What the fuck? Ok. Queridão. Faz aí. Tem gente... Eu tenho que falar um negócio pra vocês. Muita gente vai olhar esse vídeo e vai dizer... Nossa, que bicho... Não sei o que, não sei o que. Mas tem muita gente entrando em armário contra a Legion, achando que ele vai fazer o hit, tá ligado? Pra tentar pegar logo o hit e sair correndo pra trás do outro. Eu já caí nisso. Eu já caí nisso. Tá ligado? Agora eu tô bem mais policiado, vamos dizer assim. Ok. Os caras já poderiam ter dado um pré-live daqui, ele não deu. Eu não sei por qual motivo, mano. Eu tenho o base ali, vai. Esse gem também foi encostado. Ok. Maravilha. Vocês não vão se curar. Com esse combo de Adam, vocês não se curam. Desce. Ok. Tá querendo bancar o Tóxicosão. Dropou. Ah, eu achei que ele ia pular de volta. Mosquei. Toma. Ninguém foi lá salvar o maluco, hein. Ninguém literalmente foi lá salvar o cara, hein. Deixa eu salvar, deixa eu salvar. A Feng, eu acho que tá correndo Atrás de mim Olha os caras Sendo tóxicos, tá ligado Toma aí, vai Eu não chego Vem cá Tchau Quer morrer, então morre logo, velho Toma aí E o mais chato disso tudo, pessoal É que eu fico forçando o Mending ainda, tá ligado Isso é muito chato, cara Eu não preciso mais forçar o Mending, velho O Mending que eu precisava forçar, eu já fiz Eu vou dar uma chance, velho Eu vou deixar terminar mais um gem Se pá, tá Isso vai me dar o meu stack do cu de graça Terceiro ali Agora eu vou tirar esse cara daqui Porque eu não quero que termine em dois geradores juntos Ai, velho Tentei, tentei, tentei O Mending do pessoal tá bom, velho O Malk Hit tá complicado de fazer, velho Ok, vamo lá Ok, a menina já gastou Eu já esperava por esse susto Vai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Deixa, deixa errar, deixa errar Dá mais Dá mais coisa, velho Pois é, meu Long Hit não foi muito Maravilha, assim eu não gasto meu coisa Meu Long Hit não foi tão Long Hit assim, mano Eu gastei um stack Não foi tão Long Hit assim Ok Cuidado de hard Maravilha Vai lá, David Vai lá, David Termina o último gen, David Pra nós, velho Toma Puxa ela, David Toma No matinho, no matinho No matinho Dois stacks do Do meu coisa, velho Dois stacks, velho É isso aí, garoto É isso aí, garoto Três stacks Três stacks Esse cara entrou em armário Não me diz que tu vai dar uma de escondidinho, velho Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Vamos Ai Chama Dá nada Eu vou abrir ainda Bom, deixa que saia uma, mano Assim eu não upo muito o MMR Olha aqui onde é que vem o O Totten, velho Vamos dar uma olhada, olha só Olha o Long Hit, cara Você liga no Long Hit Vai, dá a caixinha Até quase outra caixa, velho Ó, ó Não Chama, velho Então é isso, pessoal No vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Mano Se vocês estão pensando Que é fácil gravar meme build Vocês estão muito enganados, cara Muito enganados, velho Ah Eu separei essas duas partidas em questão Mas, mano Foi partida onde saia dois vivos o tempo inteiro Eu sempre matava só dois, mano E, tipo assim Eu quero uma vitória Pra mim, vitória é um 3K pelo menos Tá ligado? Então, teve muita partida Que saiu dois vivos Teve muita partida Que o Jain Rush Foi absurdamente Onde não tinha o que fazer Tá ligado? Foi partida onde os caras forçavam Os mapas mais broken Se possível Como Nino dos Corvos Ou, então The Game Como eu mostrei ali Cepal, vou tentar incluir um trechinho Tá ligado? Então é isso aí, pessoal Grande abraço Tudo de melhor sempre Valeu, falou e eu Fui Tamo junto Legionzinho no canal Sei que vocês amam Legionzinho, mano Tamo junto Tchau